A música sempre esteve presente, mas não como uma possibilidade real de profissão. Em casa todo mundo tocava algum instrumento, cada um de nós da família tinha o seu caderninho de música que gostava, e todo mundo tinha que tocar de todo mundo. E você ampliava o repertório. E tinha o exercício também da audição, assim, de ouvir. Papai, ele tinha um ABC, a voz de ouro, que era aquele 3 em 1 da época, com perna fina, canela fina. E que eu me lembro com carinho, que a gente não só ouvia os discos, e tinha também o momento de ouvir as rádios. E ele procurar as frequências, achar, eita, isso aqui deve ser alemão, a gente, pelo sotaque. Tinha uma série de coisas com o áudio que ele nos estimulou. Eu aprendi a tocar violão roubando o violão de minha irmã, porque ela escondia no guarda-roupa dela, escondia a chave, mas ela não sabia que eu sabia onde ela escondia. E toda vez que ela saía de casa, eu abria e roubava. Os Calidade sempre teve muito presente. Mas eu creio que, como uma possibilidade real, isso se deu já mais na frente. Eu já estava no terceiro ano de Engenharia Química, já tinha participado de alguns festivais, mas aí teve um momento de questionamento geral. E aí eu me dei conta que eu tinha participado desses festivais, tinha participado de duas bandas, o Flor de Cactus, o Noz e Voz. A gente já tinha gravado um disco independente. Ia nascer meu primeiro filho, João. Veja só que teve uma confluência de coisas ali, aos 21 anos. Muito novinho, né? Eu não tinha mais o que fazer ali. Eu senti uma coisa limitadora, o fato de estar em Recife, já ter feito tudo isso, e isso não reverberava. E eu queria testar a possibilidade da música como um caminho mesmo. Eu acho que é uma lida muito particular mesmo com a música, de o que dá prazer, ele vai em cima. E tanto faz o que for, sabe? O meu pai era muito surpreendente, assim, quando eu, na mesa, disse, ó, tranquei a faculdade, acho que vou passar um ano sabático aí, pretendo voltar, e aí eu tava sendo honesto comigo naquele momento, eu quero ver, vou ver nascer o filho. Mas eu vou pro Rio. Teve um silêncio, eu tava preparado com todos os argumentos, porque ele me ensinou assim, mas ele disse assim, porque demorou tanto. E eu não tava preparado pra isso. Eu tava preparado pra tudo, menos pra isso. Ele muito sabiamente jogou toda a responsabilidade na minha mão. E aquele teve um peso. Isso, bom, isso definiu muito. A Casa 9 era uma casa de vilas, situada em Botafogo, na rua Tereza Guimarães, se não me engano, que moraram Lenine, Ivan Santos, Alex Madureira e Júlio Ludermir. E quando eu vinha pro Rio, eu ficava lá também. E a Casa 9 era uma espécie, assim, um acampamento hippie permanente. Todo mundo que vinha do Nordeste se hospedava lá, todos os músicos que vinham fazer alguma coisa no Rio se hospedavam lá. Isso gerava uma grande promiscuidade, assim, sadia na criação, porque você tinha as parcerias a dois, que era o sabor de muitos, é a combinação um a um. Quem estudou matemática sabe, as possibilidades são infinitas. Depois tinha a combinação de todos, que houveram algumas canções que a gente fez, cada um escrevia uma frase. E tinha também essa coisa de cada um fazer a coisa pra impressionar o outro. Na verdade, a parceria sempre foi uma consequência da convivência. Eu acho que todo mundo queria fazer um pouco diferente. Ninguém queria fazer igual ao que já foi feito, queria levar além. E, inclusive, o disco histórico, que é o Baque Solto, de Lenine Lula Queiroga, que foi gravado em 1983. Esse disco foi feito na época da Casa 9.